No sábado, mano, antes de eu montar o câmbio e tal, eu tava conversando com o bicho lá na loja, com o Cássio, né? Falei, moleque, ele vai estar montando o GTS, tá lá no... Turma, a gente tá batendo papo na história aqui e surgiu as histórias de trânsito, né? Com o carro fuçado, essas coisas. Então vamos filmar, porque sempre sai uma história legal aí. Moleque, tô lá fora da loja, pensando com o meu chefe lá, com o Cássio, ele tá montando o GTS, tudo, não sei o que lá. Aí tava falando pra ele do meu carro, que eu tava montando o câmbio, ia montar o câmbio na segunda-feira do Carnaval, ia aproveitar a segunda-feira pra montar. E aí o bicho falou, falando, ah, pô, já dei nesse bote tão gris, ah, pô, os trens são fortes, não sei o que lá. Pra dar que eles importavam, o carro tentava ir, ia estar afiado, não sei o que lá. Falei, moço, quando meu carro ficar pronto, eu trago pra gente dar um rolê pra tudo como é que é. Chegando na segunda, na segunda, o carro ficou pronto, na quarta-feira eu decidi trabalhar nela. Que carro é? Fala aí, gente. A Paradis. Paradisona, a Parazita. Aí, moço, cheguei lá, tamo trocando ideia, falei, véi, vamos dar um rolê no carro aqui pra tu ver como é que é o negócio. Rapaz, peguei a W2 ali atrás do seu. Moleque, a Sena era em segunda, terceira, quarta, botou o trem pra acabar com tudo, meu cheiro. E o carro tá tendo o carro, c****, o trem é forte, hein, véi. O trem é forte, hein, véi. Parei no semáforo, dá dez, véi. Dá uma W2. Quando eu olho no retrovisor, véi, a pura. Moço, eu olhei pro meu chefe e falei, véi, ele assistiu tudo, véi, eu tenho certeza. Que eu saí do semáforo lá na frente do seu, pra você olhar pra trás, véi. E eu dei o pisão e ele tava atrás da gente, eu tenho certeza. E eu olho pra trás, véi, o maluco com o tablet na mão. Falei, cara, te prepara, véi, que é certeza. A gente vai tomar um enquadro agora, certo. Não tem pra onde correr, o cara assistiu tudo, moço. A gente passou na frente do seu, de quartona cheia, uns 200 por hora. Certo, é certeza que vai dar merda, véi. Moço, eu trancado, véi. O semáforo abriu, véi, sabe que você bota aquela primeira assim, meio indigesto, véi. Seja, ah, quando o carro, eu pensei, falei, quando o carro andar, ele vai me encostar. Na primeira, do, 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 do. E o campo chora, tchuuu. É, desse jeito. Falei, c***. É a primeira quinta? Primeira quarta. Aí liguei a seta, véi, entrei na esquina da... Olha a parasita ali. Olha lá, bicho, c***, moleque. Mas esse não é. Cara, ela é a mesma cor. É a mesma cor. É a mesma cor. Só que essa tá brilhando. Moleque, puxei a seta, desci na 10. Quando eu puxei a seta pra descer na 10, o bicho desceu junto. Falei, c***, c***, mano. Não, moço, eu dentro do carro, véi. O estômago final, gelado, filho. O c***, não passava nem Wi-Fi. Falei, c***, acabei de montar o câmbio, acabei de montar tudo, véi. Pô, vai, que dá imposta, que imposta, véi. E um rolê no carro, c***, 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 aí, véi. Aí... Ô, palavrão, c***. Moleque, a gente chegou na W3 pra voltar pro rumo da loja. Acho que a Bura consultou tudo, né, véi? Viu que no documento dá aparate em turbo, né? O argumento que eu acho que é assim, o primeiro argumento quando o cara vê um turbão passando é vou parar e vou levar pro depósito, que é turbo. Aí o cara olhando o documento já vê que o carro é turbo, já dá uma desarmada no cara, né? O cara já dá uma desanimada, né? Resumo da ópera, voltei pra W3, entrei no comércio da loja, o bicho desceu reto pra dentro da 310. Mas, moço, que bicho, que susto, véi. Que é o primeiro rolê do trem, véi. Falei, véi, o primeiro rolê no campo forjado, véi. Já deu bosta. Bicho, véi. Ali eu gasto até a sorte do mês, viu, véi. Essa história que o Igor contou aí, do DETRAN, a gente contando a história dessa fã de polícia passando no posto da Polícia Rodoviária Federal. É a mesma coisa de cumprimentar o Donald's, o McDonald's, o McDonald's, o McDonald's. Uma vez com o Voyage, o Voyage era aspirado ainda, tava tendo a arrancada de noite, na sexta-feira. E aí, ela subindo nos boxes, né? Era a contramão dos boxes, a gente estava com muitos anos. Aí eu peguei um moleque, pensei num cara folgado, véi. Era um moleque muito folgado, véi. Era um moleque muito folgado, véi. Eu era militar na época. E aí eu peguei, eu peguei, não. Milicos e folgado. Filada. Aí eu assadei com o moleque do Açaveiro. O Açaveiro bola, TSI, branca, pérola. Coisa linda. E eu do Voyage, véi, no TLBZ 1.6. Não, era 1.6. Não, era aspirado ainda. 1.6 com 288 da gasolina. Pensei, se eu tomasse banho aqui e entrasse dentro do carro, cara, foi dando gasolina. Que o Terdezinho, obviamente, não tinha nem filtro. E o bom é que a lenta do comandão já é maluca, ficar curada ainda, parece que é uma caixa de prego dentro do cabeçolho. Aí, beleza. Fomos pra arrancada e eu subi com ele lá nos 350 metros, que na época a arrancada era assim. E eu dei nele três vezes. Aí, acabou a arrancada, falei, meu amigo meu, um aspalhão na época. Chamei de tudo, véi. É, enquanto a gente tava descendo a época ali, e esse bicho me encontrou num trânsito voltando pra casa. Aí, ele falou do lado, pé, pé, pé. Quis acertar os ponteiros. Ô, filha da puta, que não sei o quê. Lá foi três, agora eu quero ver na rua. Pô, aqui, ele queria dizer como se fosse raiz, né? Aqui eu acelero de verdade. Não é aquela merda, mas não, bora mais aqui. Eu falei, acho, bora. Aí o moleque, não, véi, não, véi. Faz isso não. Eu falei, bora, pá. Toma. Largamos lá parado, tipo, ó, gente, isso tem muitos anos, tá? Já prescreveu o crime, já, fez a porra. Metemos segundinha, o carro não tinha contagiário, não tinha nada. Era no ouvidão. Era no ouvido. Era quando acabasse a força, eu trocava a marcha. Flutuou, válvula, marcha. Flutuou, válvula, é, marcha. É, é. E quem fazia esse carro era o Finado Fernando, né? O PH, faleceu ano passado. Ele, e ele falava pra mim que o carro, tinha alguma besteirinha no carro, que na época, não sei, os caras mais antigos aí, olhava a sonda com... Multímetro. Com multímetro. Jesus usa até hoje. É, usava a sonda com multímetro. E eu tava sem o multímetro naquele dia. 840 milivolts, é a mistura ideal. É. É, mas é, moleque. Aí, o que que rolou? A gente acelerou, velho. E o Voyage foi abrindo, 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 abrindo. Na cabeça do cara lá, a saveira ia cutucar na final, né? Uhum. E o Voyage abrindo, 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 abrindo. Aí, abrindo, abrindo, abrindo. E ele vinha atrás, aí, transo e tal. Não era uma época em que tinha tanto pardal, não tinha nada. Meu irmão, passamos, pra quem conhece Brasília, a gente começou a acelerar ali na, na... Passando na frente da frente, ali na... Perto do terraço shopping. Uhum. Só que na época, né? No cruzeiro, na verdade. Cruzeiro, acelerando, acelerando, passando na frente do parque shopping, moleque. Derretendo. Derretendo, costurando, derretendo. Descemos ali pra Candangolândia, subimos. Meu irmão, quando foi chegando ali perto das mansões do Parque Way, eu olhei pra trás e não vim mais a sabê-lo. Aí eu, opa, entrou o zonel. Opa, pau. Desistiu. Desistiu. Sabe aquela olhada que você faz e você, tan, tan, tan? Quando eu olhei de novo, velho, parece que tinha uma caída do céu. A viatura. Pá, a viatura da minha cola. Meu irmão, eu tava uns 180, 190. Na verdade, eu não sabia o quanto é que eu tava. O ponteiro do Voyage tava uns 100. E os limpador levantados. É, olha. O limpador tava levantado. Sabe pela velocidade. Moleque, eu tava muito rápido. Eu tava de quinta, meu irmão, girando tudo que tinha. E aí a viatura, eu não escutava o barulho da sirene. Era só, tipo, eu vi o rotolite. Aí eu, eita, porra. Aí o meu brother, pá, espalhando. Nem tinha percebido que tava... O que que foi? Agora, porra, pai. Você já olha e fala igual eu falei na outra história. É certeza. Você olha na outra história. É certeza. Aí encostei. Velho, o pé me desceu muito indignado, filho. Pensei muito indignado. Ei, eu tô te seguindo desde o parque shopping. Você não me viu, cara. Não te vi. E pra quem conhece do parque shopping até lá... É chão. É chão. Eu tô te seguindo até o parque shopping. Você não me viu, quem não sabe o que foi. Não vi, velho. Desculpa, não vi. Bora, desce do carro, desce do carro. A gente desceu do carro. Aquele... Achei que você... Aquele baculejo tenebroso. Abriu o carro, o porta-luva do carro. Tava quebrado a base. Ele puxou, caiu, quebrou a porta. O porta-luva do chão. O porta-luva, velho. PT. Aí eu encostado na traseira do carro lá, tomando aquele baculejo. Passando vergonha no acostamento. Passando vergonha. Aí eu fui e falei assim... Não, mas era de noite. Enfim. Aí eu falei assim... Eu falei... Eu olhei pra tarjeta, pro dormir líquido, dormir líquido. Eu falei... Posso me identificar? Ele... Não. Não fala pra mim que você é militar, não. Não fala pra mim que você é militar, não. Eu falei... Não, sargento. A vistoria já foi feita? Já acharam alguma coisa errada no carro? Ele... Não. Só é rebaixado, né? É, o carro é baixo. Mas já acharam outra coisa aí lá no carro? Ele... Não. Agora eu posso me justificar? Aí ele... Não. Me conta aí, que eu quero saber o que você vai... O que vai justificar isso daí? Aí você viu a salveira... Você viu a salveira branca atrás de mim? Aí ele... Vi, mas ela entrou pro Bandeirante. Ela foi muito rápida. Ela entrou pro Bandeirante e eu resolvi seguir vocês. Eu falei... Pô, então você deu mole, sacanho? Você vai me desculpar. A traseira do Voyage, aquela... A folha do para-choque, ela é pregada na lama, né? Aham. E uma vez eu fui... Eu tirei o para-choque e coloquei errado. E eu dei dois socão, assim, que ficou... Tipo, não amassado de plástico. O plástico entrou mais. Então dava pra ver duas bolinhas assim na traseira do Voyage, sim, sacou? No para-choque. Aí eu falei, aqui, ó. Eu tava tomando o Totoro Saveiro. O cara tava armado, pô. Ele queria me assaltar. Era ele mais dois. Velho, na hora o sargento puxou o rádio. Você lembra a placa ali? Eu falei, claro que não, pô. Tava fugindo. Moleque, esse... Um brother me olhou pra mim assim. Ficou tipo uns 5 minutos me olhando. Ele ficou uns 5 minutos me olhando. Esse bicho que caiu aqui na voz. Não, desculpa que não sei o que que eu faço com a ajuda e tal. Eu tava fugindo. Eu tava no desespero e tal. Fui embora. Acabou. Acabou. A outra foi do Cadete. A do Cadete vai a melhor. A do Cadete... É, o Cadete SI, ele tem a suspensão AA atrás. Só que é só pra você enrigerecer a carro C. É, ela não baixa nem o sol. Malu, que eu... Eu, eu, eu... Pai, eu tava com o documento atrasado. O carro era baixo, era muito baixo. Eu tava com o documento atrasado. Aí no dia, o Voyage já era turbo. Eu peguei o Voyage, fui pra casa... Olha lá, a Parasita de novo. Tem várias. Aqui é a terra do povo. Eu peguei o Voyage, levei pra casa do meu sogro. Larguei o Voyage lá. Pra buscar o Cadete, porque o Cadete era mais econômico, né? Do que o Voyage. Pra ir trabalhar no outro dia. Fiquei lá com a minha namorada na época, minha esposa hoje. E saí ali da casa do meu sogro, que é na... Na EPVL. Quem conhece ali a EPVL. Entrei na EPVL, uma Blitz CPRV. Eu, nó. E o Cadete enterrado. Só pra você ter ideia, eu abri o envelope do documento na frente do PM. Não tinha nem pego o documento do PM. Não, tava dentro da mochila. Tipo, eu peguei na caixa de correio, pô, meu documento. Botei na mochila e vou buscar o carro. Aí o PM olhou assim. Aí, tipo, pô, esses PMs, respeitando todos os PMs, né? Mas tem uns PMs que gostam de tirar onda com a gente, que é isso que imprutece, velho. Essa troca de sentimento é complicada. É cabalosa. O cara pega meu documento e fazia assim, ó. Tô procurando aqui, mas eu não tô achando regularizado baixo. Seu carro tá muito baixo, tem alteração de característica aí. Vou te multar. Aí eu falei, não vai não. E na hora, assim, ó. Não vai não. Eu falei, ué, por que não? Vai me dizer que esse carro não é rebaixador? Eu falei, amigão, todo KDTSI tem suspensão lá de fábrica. É a mesma suspensão da Ipanema. Não deixa de ser uma pinta. Na verdade, né? Aí, que conversa. Aí eu vim, vem cá. Aí eu abro no carro e mostrei o pininho. Qual é o carro que o suspensor original recebeu esse pino aqui? Aí eu falei pra ele, se eu meter o dedo desse pino aqui, eu vou socar esse carro no chão, dele nem andar mais. Só que eu não vou fazer isso, né? Porque, né, eu tava longe do posto. Mas todo KDTSI e Ipanema tem suspensão lá de fábrica. Era uma época que não tinha... O mobile ainda era muito restrito ainda. No caso, eu não conseguia fazer pesquisa, né? Nunca ouviu falar nisso. Eu falei, amigão, então peraí que eu vou conversar com o meu tenente ali. Que ele já deve... Acho que ele já teve um carro dele. Aí eu fui lá dentro e conversou. Eita! Vixi. Mas já? Não, pô, esse aí foi álcool. Você deve estar no álcool, velho. Jogou água fora. É água zona cabulosa. É vapor de água. Ah, tá. É o turbo esse, pô. Cheirou de turbina. É o turbo esse aí. Não é, mas eu acho que é vapor de água, pô. Vamos ver agora. Vamos ver se vai dar um... É, pô, lá pingando o escape lá. É água. Gente, porque tá vendo aquele Civic novo, o último Civic Touring? Soltou uma nuvem de fumaça aqui pra gente. Enfim. Aí o tenente chegou lá na... Conversa vai, conversa vem. O cara ficou... Ele veio, tipo, puto pra me multar. Puto. Vai lá, amigo. Deu só e sorte. Entregou o documento e foi embora. Mas eu vou te falar, velho. Fica a dica pra vocês. Bicho, vai montar uma maconhinha, velho. Legaliza. Ou já compra turbo de documento. Audio.8 Turbo. Paratiga. Hoje é três turbo. Eu fui salvo pela legalização. O desânimo do policial quando ele vai te dar um arrocho. É olhar e puxar no sistema e tá lá escrito turbo. Turbo. Você já matou o primeiro argumento. Na verdade é o seguinte. E aí um assunto puxa o outro, né? Por que que carro legalizado turbo hoje é muito caro? Porque você não consegue mais em Detran nenhum. Fazer legalização. O contra não permite. Na verdade o artigo mudou. Antigamente o artigo falava sobre a alteração de característica com o item que você tá usando pra modificar. Hoje ele fala só sobre a alteração de característica com grande potência. Ele não especifica o item que você vai colocar lá pra ganhar potência. Então o contra é bem simples. Eu esqueci o artigo, vou colocar aí no vídeo. A alteração de característica é autorizada em até 10% com base na potência original. Então você não consegue hoje alterar um carro turbo, legalizar um carro turbo. Dentro da lei você não consegue. O costa do Igor é legalizado desde quase que sempre, né? Desde 1900 preto e branco. Quando na época permitia. Porque ele é carro de pau desde que ele nasceu, na verdade. A paratia do Pedra, ela é turbo de ascenso, de fábrica. De ascenso turbo. O meu Gol, ele era um Gol Power. Eu não uso ele na rua mais, né? Mas ele é legalizado tudo. Ele era um Gol Power e foi legalizado em 2003. Não. Em 2006, no Rio de Janeiro. Então, o processo é tímido. Agora hoje, o que o Pedra tá dizendo aqui? Pra você não ter problema com documento de carro, nem com encheção de saco. Tem uma pancada de carro que sai turbo de fábrica. Que você pode fazer a mexida no carro lá. Pra você não ter de cabeça com turbo, com documento. Ah, o G3, o Golf GTI. Os G3 em turbo. Ah, então os G3 em turbo. Aí tem a galera do Zup. Tem o Onix, que eu acho que é um carro que vai ter. Vai ser um carrinho. Base pra projeto. Base pra projeto. Porque tem um turbo lá. Sacou? Esse tipo de carro. Tão me dando a dica até pra quem policial que tá assistindo a gente. A gente vai ficar de coisa. Mas, você quer dar um brinquedo legal de rua. Tem escrito turbo no documento. Seja por qualquer meio. Ou por legalização. Ou por documento de fábrica. Com a inscrição turbo no documento, já te alivia de muito problema. O Igor ia falar aí alguma coisa do posto aí. O que é que era? Quer falar? É legalizado aqui. E também rebaixado. E quando você... A polícia te para. O que é que falou no tempo policial que às vezes procura coisa. Pra te complicar. Então, assim, às vezes tem um carro legalizado. Mas você tá com suspensão esportiva. Porque a maioria dos carros que tem a suspensão mais baixa. E aí o cara vai te complicar. Eu nem falo suspensão de carro de pista, não. É carro... Carro de rua mesmo. Carro de rua. Carro de rua. Aí tem um carrinho pra brincar e tal. Já procura um negócio... Sem parar em vida, né, velho? Olha só. É top. Beleza, galera? Fica aí esse... A dica do dia, né? A dica do Kiko. Eu vou encomentar esse quadro. A dica do Kiko. A dica do dia aí pra galera ficar atento com preparação. Essas coisas. Agora, se você quiser aventurar a ter um carro turbo... Tomar tiro de polícia... Não, é... Vocês podem até arriscar, né? Cada um... Mas é só uma dica pra você evitar... Você pode arriscar de todo jeito. Monta um gol quadrado turbo. Que aí não tem legalização. Com 200 cavalos parece que tem 500. É tudo perigoso. É tudo perigoso. Arrocha. Ah, pera. Você tá falando de um golzinho quadrado, mas é top, velho. Moleque... Um golzinho quadrado tão bom. Gostei do chumbinho, velho. Eu vou te falar. Um gol quadrado turbo. Com 200 cavalos parece que tem... Tu tá andando... Não, dirigi não. Parece que tu tá andando num trem de 500 cavalos, meu tio. Eu vou te falar. É embaçado. Moço, foi, acho que eu tinha na... Era... Tinha 2,6 kg. Motou 1,7 kg. Era a vila de 1,6 kg com pistão de 1,8 kg. O pistão ficava 3 dedos pra baixo do cilindro. Com 3 kg pra cima. 3 kg pra cima. 3 kg pra cima pra subir. E aí, eu já tinha que pressurizar. Era a mesma receita no Golfo. O meu Golfo era andar com 2,5 kg, velho. Era? E era com um bloco baixo. Aham. Era assim o caminhão, velho. Só que é o contrário, né? Não é que a gente não tinha saída de nada, velho. É igualmente, ó. Só que a turbinistia... A turbinistia lá quase nos 5 mil, pô. Acabou, bolso. Só que era uma patada tão fodida também quando eu vinha. Quando eu vinha. Era igual a Voyage. Se eu não passava no quebra-mola 5, não tinha como. É porque isso aí é carro destachado. O carro destachado é assim. O carro destachado é desse jeitão. Eu acho escroto porque fica binário, velho. Quando dá uma pegada na turbina, o trem enverga de uma vez. O trem vem chocho e enverga do nada. Então agora eu vou te falar. O carro que eu tive, que eu gostei da estrada, quando eu fui o Golf, né? Eu tenho vontade de ir com o MK3 Turbo. Eu acho doido. O carro que eu tô torcendo, tipo assim, você viu o carro sofrer? Eu tenho vontade de pegar um A3 e botar dentro do MK3 desse, do Golf desse. Pegar um 20 válvulas, motor, câmbio, tudo, e tacar pra dentro do MK3 desse. Eu acho que ia ficar doido demais. Doido demais. Fica massa. Agora o roupizinho ficou bonito, velho. Ficou. Aquele carro ficou legal, velho. O carro ficou legal mesmo. Infelizmente, o carro já não se levantava. Ué? É o que a gente tá falando aqui, não tem como você andar de carro modificado no dia a dia. Primeiro as condições de pista, só o buraco. Quando tinha um novo, só tem o buraco. Segura a polícia, você vai ali na padaria, tem 500 e a dura de barco. Aí, ou você legaliza, ou você passa a raiva. Agora eu vou te falar, um carro que é baixo, com roda grande, que nunca na vida, nunca, nunca, tem 5, 4, 10 carros já, vou usar em molde. Não sei o que fizer, mas é cabuloso, já viajou. Nunca foi parado, nunca foi parado em nada. É o design desse carro. Viajo pra tudo quanto é campo, meu carro com roda 17, pneu não é tão baixo, né? Mas é um pneu 45. Mas ele é o carro, e o desenho dele já é um desenho baixo. Favorece. Originalmente. Então, quando você olha o carro, o senhor tá um pouquinho mais baixo, uma barulha diferente. Olha o leitão da Ford, que acabou de passar na barulha, ele fica tanto na cara. Cara, eu falo o seguinte... Agora você pega o outro, um pneuzinho de carroça, dessa altura. E outro, tem muito outro na rua, Então, ele já tem referência do que é original. O que eu falo é o seguinte, via de regra, carro importado não vai te dar dor de cabeça e piso. Carro importado, você cai na justificativa do carro importado. É a mesma coisa. Mas eu falo a nova vez na mesa, eu falei que era um cinto que é assim, que é a instituição dele é esportiva. E eu fui embora. Tá de doido, tem que dar de maluco. Dá de maluco, que é o melhor jeitão. Então, galera, essas são as dicas de você ter um carro dentro da lei, ou quase dentro da lei, pra vocês não terem dor de cabeça. Beleza? É nóis!